Opa, tudo bem? Vamos lá, mais módulos Python aqui e hoje a gente vai falar de ferramentas de linha de comando para você que trabalha com o git. Tem duas aqui que eu acho que são bem úteis, deixa eu dividir a tela aqui e te mostrar. Deixa eu ir para o outro lado, vai ser mais fácil. A primeira delas é o docignore, então eu vou mandar aqui um git install docignore e vai baixar, vai instalar aí o docignore. E aí se eu chamar docignore aqui só assim, ele vai me dar ali, olha, tem um "-h", que vai mostrar o help. Tá aí. E aí, docignore, git. Não fez nada? "-hgit". Puxa! Eu preciso dizer o nome da linguagem. Digamos que eu vá trabalhar com um Node.js, Node.js. Acho que é assim, Node. template node has been used. Ele gerou um gitignore para mim, olha ali, tá vendo? Para Node.js. Então, é um jeitinho fácil e rápido de você gerar gitignore. Então, ah, não vou trabalhar com um Node e vou trabalhar com Python. O template Python? Ah, o arquivo já existe. Docignore git python, pronto. Temos aí um gitignore para Python. Legal. Um jeito de você começar aí com os templates já úteis, tá? Mas o outro que eu queria mostrar mais legal, eu acho mais legal, que é o git bars. Muito bem. Deixa eu entrar num projeto ativo aqui da Vizy. Esse aqui, por exemplo, deixa eu dar um git pool aqui, inclusive, para ver. Pegar o que tá mais novo aí. E aqui dentro eu vou rodar git bars. E olha o que isso me dá, tá vendo aqui. Esse projeto recebeu em 23 meses 1.844 commits. Esse primeiro mês do projeto aqui teve muitos commits. Depois a gente fez só manutenção, depois o projeto entrou numa nova fase aqui. Outra equipe, commits acontecendo. Dá para mandar um "-h", aqui, olha só. E ele mostra, ah, eu quero ver só os commits antes ou depois de tal commit em ordem reversa. Ou a periodicidade. Então eu quero saber por semana como foi. E aí ele me mostra por semana, olha aí que interessante. Uma ferramenta bem legal aí para você acompanhar métricas de um projeto. Para mostrar a quantidade de commits, né? Não é, assim, uma métrica muito relevante e tal. Mas é bem legal para você olhar, acompanhar o movimento do projeto. Dá para mostrar bem aqui em que momentos o projeto foi muito ativo. Em que momentos a gente estava só dando manutenção. Quando estava implementando nova feature. Jega um gráfico aí bem, bem legal. Então essas são as dicas de hoje aí. DocKnor e GitBars, ferramentas simples. São módulos Python, então se você precisar importar dentro do seu programa e usar para alguma coisa, você também pode. Aí dica para você. Valeu! Tchau! Tchau!